Gente, eu vou fazer um negócio que a gente não tá fazendo aí na internet Que eu achei bem massa Vou fazer aqui com o Barbuzete Que bota o fone no ouvido, faz as perguntas E aí a pessoa tem que responder com o fone no ouvido Tá bom, tá, vai Calma, Barbuzete Barbuzete, você já pegou o homem casado? Responder o quê? Você já pegou o homem casado? É, é Já? Tá bom Já pegou o homem casado? Não Já pegou, não? Não Ela tá ouvindo Não, não, não Babu, você já pegou mais de um em uma noite? Não Não o quê? Eu peguei mais de ninguém, não Não, você já pegou mais de um em uma noite? Vira, tira ele Ela já tá pensando na mente, achando que é isso Eu perguntei outra coisa na manguete Agora é você Agora é você Vai, vai Vai, vai Tá bom Você já pegou o macho no mato? Quê? Ai, ai, ai Fica aqui, fica aqui Já pegou com o macho no mato? Não, não, não Não o quê? Fica peguei com o iê, não Babu, você deixaria eu trazer um macho aqui pra casa? Já 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 o quê? Sei lá Vai cantar a mão de um capo Ai Na verdade eu perguntei se a senhora tem e deve saber eu trazer algum macho aqui pra casa Até antes que já Já trouxe, já Abuzente, você já pegou algum bofe na minha cama? Já, já, já Já Já, já, já Já o quê? Ela tá te dizendo Já o quê? Já Já o quê? Já Já o quê? Já ficou aqui Já ficou o quê? Vai pro teu pai Aonde? Na minha cama? Ela ouviu o que? Ela ouviu O quê? Tu escutou, mulher? Verdade que você nunca ficou sem desejar o macho da sua amiga? Sei lá Acho que já Acho que já É, Babu, pergunta É já que eu se macho pra cá? Já, já 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 o quê? Sim Já o quê? Sim Sim o quê? Um dia, um dia O quê? Verdade que a senhora comprou um tênis de 800 reais pro macho? Já Já Semana passada A gente tá entendendo Não Já Já o quê? Já Tira Já o quê? Semana passada O quê? Não sei Tira É o quê? Já comprou um tênis por macho de 800 reais? Já semana passada Foi? Foi? É verídico? Não Gente, me conta aqui uma coisa Como é que vocês estão aproveitando os dias dentro de casa? Quero saber Estão curtindo o verão? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão aprontando? Me digam aí O meu tá sendo maravilhoso, né? Tô aqui, né, gente? Curtindo, me refrescando Maravilhosa E curtindo Ó E o Spotify preparou uma playlist chamada Fresh Laje Especialmente Pra todo mundo curtir o verão De uma maneira mais leve, mais alto astral Entendeu? Essa playlist tá disponível Eu vou deixar aqui o link pra vocês arrastarem pra cima Escutarem bastante e compartilharem com os amigos E aproveitar esse verão, né, gente? Então, ó Quer conhecer essa playlist Mara? Arrasta aqui pra cima Segue a plataforma Compartilha com os amigos Ó E o melhor de tudo, gente Eu tô aproveitando Não é nem esse sozinho Mara que tá fazendo E sim esse visual novo Essa repaginada Ha, ha Então, meus amores Se preparem que nos próximos dias Eu vou contar tudo Por que dessa repaginada maravilhosa Que ficou incrível, não foi? Então, ó Fiquem aí Aguardem Fiquem ansiosos Eu vou contar tudo Nos próximos dias, tá bom? Ficou choque Ficou choque Ficou choque